Davison, o novo jogador do Grêmio? Bom, saiu essa matéria aqui no GE, sondado pelo Grêmio, Davison faz postagem enigmática e deve deixar o Cuiabá em 2024. O atacante comentou a publicação do Dourado em uma rede social, mas apagou após a repercussão entre torcedores. E o que ele comentou foi isso aqui, ó. Você é craque, irmão. Vou sentir saudade de jogar com você, né? Num tom ali meio que de despedida. O negócio é o seguinte, segundo o GE, né, eles apuraram que o interesse entre Davison e o Grêmio é mútuo. O empecilho da negociação está na multa recisória, estipulada em 20 milhões para o futebol brasileiro. Porém, conforme a apuração, a diretoria do Cuiabá estaria disposta a negociar o valor. O atacante de 32 anos também foi procurado por clubes estrangeiros, mas até o momento não houve nenhuma proposta. O Davison, nesse momento, é artilheiro do Cuiabá em uma única edição da Série A. Davison tem 15 gols em 40 partidas nesse ano, somando, obviamente, todas as competições.